Galera, falando sobre armas de contusão, bastões que você pode carregar no seu dia a dia e que tem muita eficiência. Bastão de polipropileno que a gente usa em treinamento, certo? Altamente resistente, potente, leve, você consegue diversas movimentações com ele sem nenhum problema. O único problema dele é a portabilidade ou contabilidade. Não tem, você vai ter que carregar ele numa sacola ou num porta-bastões. Bastão telescópico de alta qualidade, no caso aqui um Asp Talon, certo? É um bastão de aço altamente resistente, certo? Totalmente portátil, você consegue ocultar ele num bolso, num cinto, certo? Modelo um pouco mais compacto também, já vem com clipe totalmente resistente, é aço. Bateu, vai ter resultado. Palm Stick ou Dulo Dulo? No caso aqui um de polímero, certo? Você consegue colocar no bolso, num chaveiro, certo? Altamente contundente, nossos alunos aqui ainda colocaram uma pontinha nele, certo? Então resolve, resolve. Isso é uma situação de risco pra homem, pra mulher. Começa a igualar as forças, começa a te dar mais possibilidade de defesa, beleza? Beleza? Obrigado.